Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, meu nome é Nicolas e hoje a gente vai falar sobre a Unipar, tá? Empresa aí que deu alegria a muitos, inclusive a mim, nos últimos tempos, tá? Eu vou fazer então uma análise dela, da empresa como um todo, e depois eu vou falar dos resultados do primeiro trimestre de 2019, beleza? A Unipar é uma das empresas que tem o maior percentual da minha carteira, tá, pessoal? E eu tô pensando em me desfazer de uma parte dessa posição e eu já vou explicar aqui o porquê, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos falar aqui da empresa, né? Então a Unipar atua principalmente aí no setor de soda, cloro, PVC e derivados, né? Ou seja, no setor químico. Ela tem 48 anos de idade e isso passa que ela tem resiliência, né? Tá sobrevivendo aí a vários ciclos econômicos, né, pessoal? Ela tem um segmento de listagem tradicional e um tag-along de 80% somente para a ON. O que não é muito bom, né, pessoal? Para quem não sabe o que é tag-along, tag-along é um sistema de proteção aos acionistas minoritários de deixar uma sociedade caso o controle da empresa mude. Então se outro investidor comprar a empresa, por exemplo, digamos que a gente tenha uma empresa de 100% tag-along. Se vier uma outra empresa e comprar a Unipar, tá? E der, sei lá, 50 reais por ação na Unipar, eu posso sair da empresa, posso vender minhas ações pelos mesmos 50 reais que esse outro cara que vai virar majoritário, vai virar o controlador, está oferecendo, tá? Ela tem um valor de mercado de 3 bilhões e 200 e tem um free float de 50%, tá? Free float é quanto por cento das ações circulam livremente no mercado. Então fora das mãos dos controladores majoritários aí, isso dá bastante liquidez para a empresa, tá? Então tem um free float bem aceitável. Aqui eu peguei um gráfico da Unipar, né, então a gente consegue ver que ela teve uma explosão aí nos últimos tempos tanto pela gestão da empresa, a produtividade que está melhorando, quanto pela explosão do preço das commodities, moedas e tudo mais que a gente já vai falar daqui a pouco, tá? Então a gente consegue ver que de janeiro de 2017 até hoje, ela valorizou aí cerca de 860%. Eu não consegui pegar ela no começo, mas eu peguei ela aqui mais ou menos em torno de 14, 15 reais. Uma outra coisa interessante que a gente pode ver através do site do BVMF é as posições acionárias, né, as mais relevantes na empresa. Então a gente consegue ver dois nomes grandes aqui, o primeiro do Luiz Bars Filho, né, pessoal, bilionário e da Bolsa. Ele tem 12% das ações ON e 21% das PN. E do Verdi Asset Management, né, que é um dos melhores fundos do Brasil aí, que tem 7,8% das ações ON. Então você vê aí que ela tem bons sócios, né, o pessoal está vendo alguma coisa nela, é legal a gente ser sócio dos bons, né. Bom, e com quais produtos a empresa atua, né, o que ela fabrica? Eu peguei isso aqui do site, tá, pessoal? Então, basicamente, ela fabrica cloro. Cloro é um produto presente no dia a dia da sociedade, sendo utilizado extensivamente na fabricação de PVC, no tratamento de água potável e de piscinas, no tratamento de esgotos, na fabricação de solventes clorados e de agroquímicos como intermediário na produção de poliuretanos. Também é usado na obtenção de diversos produtos químicos, como anticoagulantes, coagulantes, lubrificantes, fluidos para freios, fibras de poliéster, de insumos farmacêuticos, entre outros. Ela também atua com PVC, tá, então, material utilizado na construção civil, na forma de tubos e conexões para água potável e esgoto na fabricação de embalagens, filmes plásticos, recobrimento de fios e cabos elétricos e ainda na indústria automobilística, entre outras aplicações. E também atua com soda cáustica, né. Soda cáustica é utilizada na fabricação de sabões e detergentes, no tratamento de superfície de metais ferrosos, na formulação de banhos de eletrodeposição, na mercerização de testes, na regeneração de resinas de troca iônica e correção de pH em vários processos industriais, como os da indústria de alimento, álcool e farmacêutico. Então, pessoal, é importante você saber o que a empresa faz, né, e para que o produto dela serve, né, pessoal. Muita gente investe na empresa sem saber nem o que a empresa vende, tá. Então, é muito importante que você saiba isso, afinal você está virando sócio da empresa, né. Mesmo que seja por um curto prazo ou médio prazo. Bom, e como é que está a receita da empresa atualmente, né. Então, em 2018 a gente consegue ver que 72% da receita da empresa veio do Brasil e 28% da Argentina. A Argentina não está em bons lençóis atualmente, o que se torna uma posição um pouco perigosa, né, de questão de faturamento, né, pessoal. E, separado por produto aqui, né, a gente consegue ver que 40% da receita da empresa provém da soda, 47% do PVC e 13% do cloro e derivados, tá. É bom lembrar que a soda e o PVC são commodities internacionais e são cotadas em dólar, tá, pessoal. O que traz um pouco de risco a mais pra empresa. E, além da exposição cambial do dólar, ela também tem do peso argentino, né, devido a 28% da receita dela vinde lá. Além disso, também é importante lembrar que a empresa tem um alto custo de energia pra fabricação desses caras. Ela não é uma empresa autossuficiente ainda, embora a boa parte da energia que ela consome atualmente seja dela própria, beleza. E como que ela está inserida no mercado, né, pessoal. Então, a Unipar é o sexto maior produtor de cloro e soda das Américas, o sétimo maior produtor de PVC das Américas, o maior produtor de cloro e soda da América do Sul, tá, acima da Braskem aqui, e o segundo maior produtor de PVC da América do Sul, atrás da Braskem aqui nesse caso, tá. Então, ela está bem posicionada aí no mercado. Bom, agora vamos falar de números, né. Eu peguei aqui os resultados anuais da empresa aqui do Oceans 14. Então, a gente consegue ver que a receita da empresa aqui vem crescendo ao longo do tempo, já faz bastante tempo, atingindo aqui em 2019 3 bilhões e 300 milhões, tá. O EBIT da empresa também vem crescendo aqui a largos passos, né. Deu uma caída aqui em 2019 e a gente vai falar sobre isso. Lucro líquido também crescente, né, pessoal. A gente vê que aqui está crescendo muito forte o lucro, né. Saiu lá de 39 milhões, 360 e depois agora está com 500 milhões, tá. A gente vê aqui que o lucro não é tão consistente, né, porque ela é uma empresa de commodities, tá, pessoal. Então, ela depende muito do preço dessas commodities, não tem muito como fugir. Se você pegar qualquer empresa de commodities, você vai ver que os lucros são um pouco inconsistentes, assim. Eles sobem e descem bastante, tá. Ela tem uma margem líquida ok, tá. Ela tem conseguido manter uma margem líquida aí de mais de 10% e tem um ROI bastante interessante aqui de 30%, tá, pessoal. Você vê aqui que o ROI também se mantém estável aí, crescente ao longo do tempo. Então, é um quadro bem bonito de se ver, né. Aqui entrando nos passivos, né, a gente consegue ver que o patrimônio líquido da empresa vem crescendo, as disponibilidades, né, que é o caixa da empresa também vem crescendo, ou seja, ela está gerando muito dinheiro e guardando esse dinheiro. A dívida líquida dela sobre o EBITDA está apenas 0,14, tá. Então, praticamente, é uma empresa sem dívida. Agora, falando um pouquinho do fluxo de caixa, né, a gente consegue ver que ela tem um fluxo de caixa bem forte aqui, né, batendo quase um bilhão. Um FCL, né, que é o fluxo de caixa livre, também bastante interessante, batendo aqui 950 milhões aqui em 2019. Então, isso daqui também não é um problema para a empresa, né. Bom, olhando assim, parece que é tudo as mil maravilhas, né, pessoal. Porém, no primeiro trimestre de 2019, ela teve um resultado um pouco mais fraco, e é o que a gente vai falar agora, tá. Então, eu peguei aqui o resultado trimestral, tá. Então, a comparação do primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2018, a gente consegue ver que teve um resultado mais fraco, né. Então, ela teve uma queda de lucro líquido aí de 66%, embora aqui tenha um não recorrente, tá, que é uma coisa que, às vezes, não acontece. Teve um não recorrente lá no primeiro trimestre de 2018. Se a gente excluir esse não recorrente, ela ainda teria uma queda de lucro líquido de 50%, tá. Ela teve uma queda de EBITDA de 49%, a receita caiu 11,77%, a dívida líquida dela caiu, sobre EBITDA caiu, né, o que é um bom sinal, a margem líquida dela caiu também em 11 pontos, e o FCL Capex, né, que é o quanto a empresa gera de dinheiro realmente entra em caixa, depois de pagar os custos, né, caiu também um pouco em 21%, tá. E por que que isso aconteceu, né? Bom, isso aconteceu, pessoal, principalmente porque os preços da soda cáustica na costa do Golfo, referência de preço pro limpar, apresentaram uma retração de 43% ante o primeiro trimestre de 2018. Reflexo de uma demanda menor, sobretudo por parte do segmento de alumínio. Então a gente consegue ver aí que o preço da comodidade afeta muito a empresa, né, assim como a Vale, se o preço do minério cair muito, o lucro dela também cai, né. O preço do PVC também teve uma retração aí de 9,4% ante o primeiro trimestre de 2018, tá. Então as duas commodities dela aí caíram bastante, foi por isso que o resultado do primeiro trimestre aí veio mais fraco, tá, pessoal. Bom, então a gente tem aqui a receita do primeiro trimestre de 2019, né, que caiu 11,8%, isso aqui eu peguei do release lá da empresa lá na RI, tá, pessoal. Então eles falam assim, ó, variação decorrente principalmente da queda nos preços médios de venda que refletiu o preço da soda cáustica no mercado internacional e da redução na produção de PVC na planta de Santo André devido ao phase-in da centralização e modernização da produção do PVC e paradas, tá. Então uma das plantas de fabricação deles está sendo centralizada, modernizada e teve paradas. Então isso também influenciou na produção da empresa, tá. A receita operacional deles no primeiro trimestre ficou dessa maneira aqui, né, 70% Brasil, 30% Argentina e a receita por produto, né, se manteve igual em 2018, né, 40% soda, 47% PVC e 13% cloro e derivados. Aqui a gente consegue ver a utilização da capacidade de produção da empresa, né, então a gente vê aqui que Cubatão teve um crescimento na utilização da capacidade, a Bahia Blanca se manteve praticamente estável aqui nos últimos dois trimestres, né, mas a gente consegue ver a queda aqui de 91% até 69% na capacidade de Santo André, né. Como a gente já falou, eu até coloquei aqui embaixo novamente, né, Santo André, devido a paradas relacionadas ao phase-in, entrada em operação, além de centralização e modernização de planta que se traduzem principalmente numa produção inferior de PVC. Então teve uma queda aqui que posteriormente deve começar a crescer agora, né, deve começar a produzir lá na casa dos 80%, novamente, muito provavelmente. Bom, aqui eu trouxe uma informação que eu achei bastante interessante, tá, pessoal, que é o CPV, que é custo dos produtos vendidos, que foi de 547 milhões e teve uma queda de 1,7% aí no custo dos produtos, tá, isso é muito bacana. Então eles explicam que apesar da queda no volume da planta de Santo André e reclassificação de CPV para despesas gerais e administrativas das plantas Uniparendupa, o aumento do preço dos insumos e matérias-primas, principalmente do etileno, gás natural e sal, fizeram com que o CPV se mantivesse próximo ao registrado no primeiro trimestre de 2018. Então, mesmo com todos os empecilhos que eles tiveram aí, eles conseguiram manter o custo por produto vendido bastante interessante, tá, bem estável, né. Aqui embaixo eu trouxe um pouco da margem bruta da empresa, né, então a margem bruta basicamente é da receita que entrou, quanto que sobra de lucro bruto, né. Então a gente consegue ver aqui que tá sobrando aí 29 centavos para cada 1 real, né, 29%. A gente consegue ver aqui que a margem bruta teve uma queda expressiva aqui, né, do terceiro trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019 pelos motivos que a gente já citou lá atrás, certo? Bom, então aqui eu trouxe o lucro líquido, né, de trimestres isolados, então a gente consegue ver aqui que o lucro caiu de 164 milhões para 56 milhões e o EBITDA, né, de 308 para 357. Tá lembrando que teve um não recorrente aqui de 49 milhões da Unipar em Dupa, beleza? Agora falando um pouco de preço, né, a empresa tá negociando um preço bem bacana, tá, pessoal, com earnings yield, um ROS, né, de 13,5%, 108% maior que a Selic que tá em 6,5% hoje, tá? Atualmente ela tá negociando um PL um pouco mais alto do que o histórico dela, mas também o resultado dela vem melhorado aí bastante ao longo do tempo, né, então é explicável esse PL mais alto. Vale lembrar, pessoal, que se a empresa perder 50% dos lucros em 2019, né, ou seja, o lucro de 2018 para 2019 cair 50%, ela ainda ficaria com um ROS de 6,7%, tá, ainda acima da Selic. Porém, aí não valeria tanto a pena investir nela, né, afinal, investindo em ações a gente tem um risco muito maior que a gente tem quando a gente investe na renda fixa, né, na Selic, etc. Mas mesmo aí, se ela perder 50% de lucros, ela ainda vai conseguir um ROS maior que a renda fixa, tá. Para quem não sabe o que é ROS, eu vou deixar o card aqui em cima, beleza. Agora falando um pouco mais sobre os pares da empresa, né, a gente consegue ver que ela está negociando uma EV EBITDA abaixo dos seus pares de mercado, né. Ela está negociando uma EV EBITDA de 5,2, enquanto a Braskem, né, que é o par dela aqui no Brasil, está negociando uma EBITDA de 6,01. Isso aqui dá uma diferença de 15%, né, e se a gente pegar a primeira aqui, ela está negociando menos da metade do EV sobre EBITDA. Tranquilo? Então ela está relativamente barata comparado aos seus pares. Agora falando um pouco sobre o gráfico da empresa, né, a gente consegue ver que ela está numa congestão aqui negociando entre 43 e 34 há bastante tempo, né. Notem aqui que ela bate em 34, vai para 43, volta para a parte de 34, 43 de novo, e se mantém aqui dentro desse caixote, né. Eu acredito que se ela perder aqui os 34, pode ser que ela vá lá para baixo, embora eu não seja muito fã de análise gráfica, tá, pessoal. Esse preço aqui que ela está negociando atualmente, eu acho um preço bastante justo para ela no momento, tá, de 37, 36, 38. Beleza? Bom, agora falando um pouco de preço justo, né, o preço alvo, o valuation, né, pessoal. Eu cheguei a um valuation para ela de 42,80, tá. Lembrando que é bastante difícil chegar a valuation para essas empresas porque elas dependem de muitas coisas, né. Elas dependem de commodities, moedas e tudo mais, né. Então eu cheguei a um valuation para ela de 42,80, o que dá uma margem aí de lucro, né, do preço que ela está atualmente de 15%, tá, pessoal. Lembrando também que esse preço alvo é atualizado trimestralmente, né, pessoal. Assim que saem os resultados da empresa, a gente tem que atualizar aí o nosso valuation porque se ele for melhor que o esperado, o preço alvo ser pior, o preço cai, tá. Tanto que eu tinha um valuation bem mais alto para ela antes do primeiro trimestre de 2019, né, e aí depois que o preço da soda cáustica e tudo mais teve uma queda brusca, né, eu tive que diminuir o valuation da empresa, tá. Então, conclusão, né, pessoal. Conclusão é que a Unipart tem se mostrado aí nos últimos anos uma excelente empresa, né. Ela me deu bastante lucro nos últimos tempos, eu gosto muito da empresa. Nos resultados anuais da empresa, ela tem entregado bons resultados. O problema foi um pouco o primeiro trimestre de 2019 devido ao preço das commodities caírem, né, aí não tem muito com a empresa a fazer. E é por isso que eu tô pensando de reduzir um pouco da minha posição nela, né, afinal, a margem de segurança que eu tinha antes era maior e agora não é tão atraente quanto antes e eu vejo melhores oportunidades aí no mercado. Se você não tem a empresa ainda, eu esperaria ela cair um pouco para comprar, tá. Se você já tem ela, de repente você já está com lucro bom, você pode começar a pensar em uma realização parcial, aí na minha opinião, tá. Bom, pessoal, então é isso aí. Se você se interessa sobre análise avançada de ações, quer aprender mais, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo. Não se esqueça de dar o joinha, tá, pessoal, isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho, também faz isso para você continuar recebendo informação de valor. Seja fortunato, até a próxima. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.